Sinal de entender e não entender em libras. Então, a gente vai aprender esse sinal hoje de entender e não entender, pra de repente, quando você encontrar um surdo, estiver conversando com um surdo, e você não entender algum sinal, como que você vai fazer, hein? Então, ó, primeiro sinal, entender. A configuração de mão, essa daqui, a posição das nossas mãos. E aqui, ó, entendi. Você entendeu? Sim, eu entendi. Então, a gente vai afirmar, aqui, ó, que entendeu. Ok, entendido. E agora, se você não entendeu algum sinal, não entendeu alguma coisa que você está conversando com um surdo, alguma coisa, você vai utilizar. É a mesma configuração de mão, é o mesmo movimento aqui com as mãos, ó. Só que agora, a única coisa que vai mudar é a cabeça. A gente não vai afirmar, a gente vai fazer negação. Então, entendi e não entendi. Então, quando você não entender alguma coisa que o surdo falou, alguma situação, você vai fazer isso daqui, ó. Não entender. Belezinha? Então, ó, em algumas situações que você se encontrar com algum surdo e você estiver conversando e não entendeu alguma coisa que ele falou, o que você pode fazer, ó. Você pode fazer assim, não, pera, desculpa. Eu não entendi. De novo, configuração de mão, ó, aqui perto de você, ó. Aí você vai pedir, de novo, de novo. Não entendi. Desculpa, não entendi. De novo. Mais devagar. Beleza? Então, segue essas dicas e não tenha medo de conversar com o surdo, hein? Beleza? 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 Obrigado.